Boris, você tem, obviamente, uma rixa que já aparece há muito tempo entre Gilmar Mendes e Sérgio Moro. Gilmar Mendes, sempre que dá entrevista, ele acaba atacando a Lava Jato, falando do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol fez isso há poucos dias, inclusive, e aí aparece o Sérgio Moro, ele foi questionado ali sobre alguma coisa de suborno, num tom de brincadeira, e acabou dando essa resposta. O que você comenta? Boa noite, Boris. Boa noite, boa noite a todos. Filipe, eu acho que é uma brincadeira, eu ainda tenho o restante, a brincadeira ainda foi tirada do contexto, eu acho que o Sérgio Moro é um alvo, especialmente do PT, dos petistas, basta ver como o Lula classificou o que ele gostaria de fazer com o Sérgio Moro, eu não vou repetir isso aqui, então, nesse vídeo, está aqui o texto. Olha, no trecho do vídeo, uma mulher diz o seguinte, entre aspas, está subornando o velho, ela diz isso para o Moro. O juiz respondeu, entre aspas, não, isso é fiança, instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. É óbvio que isso é uma brincadeira. Agora, a colocação do Joel, eu corroboro, esse aparente garantismo garantiu coisas muito estranhas, mudou a história do Brasil, mudou a história do Brasil e agora o PT se encarrega de reescrever a história, de mostrar inocência, etc., etc. O juiz Moro, o ex-juiz Moro, o senador, deveria ter tomado cuidado com as expressões, porque ele está sempre na mira e as expressões que ele usa são sempre alvo de observação, mas eu acho que o Brasil continua devendo ao Moro uma tentativa, pelo menos, de recolocar o país dentro dos trilhos da decência. Infelizmente, por mil razões, todas horrorosas, a Lava Jato está total e completamente destruída e agora as pessoas que devolveram o dinheiro querem o dinheiro de volta, como se elas tivessem sido violentamente injustiçadas. É uma brincadeira, há nada a ver, vão tentar pegar o Moro por qualquer coisa que ele disser ou que ele não disser. É isso.